E aí galera, beleza? Primeiramente um forte abraço especial para todos vocês que vêm acompanhando o canal Bora Brasil Um abração também para todos os novos inscritos, sejam todos bem-vindos Galera, hoje eu vou estar falando com vocês aqui a respeito do vídeo passado Que foi sobre como soltar a mordida do Pitbull 3, né? E o seguinte, esse modo aí muita gente usa E também ajuda bastante caso o cachorro briga na rua Caso você saia, por exemplo, com um cachorro com um enforcador E é um cachorro agressivo e morde alguém, por exemplo E a pessoa desespera batendo o cachorro, gritando e não sabe o que fazer na hora Essa dica aí pode ajudar muito a fazer o cachorro soltar Que é colocar o enforcador bem próximo ao maxilar E puxar para cima um pouco, segurar E vai pressionar essa região dele, que ele vai ficar um pouco sem ar e vai soltar Para vocês terem ideia da pressão, se vocês colocarem o seu dedo aqui embaixo Aqui assim, e apertar Você vai sentir uma pressão aqui embaixo É muito ruim, incomoda muito E o enforcador vai pegar aqui embaixo E você puxa, ele sente essa pressão, incomoda e ele solta Então, o vídeo, o tema é esse Tanto faz a raça, pode ser qualquer raça Uma raça qualquer, pode ser um pequenininho, um médio ou um grande Mordeu, tem que soltar Muitos tem o comando solta Outros não tem o comando solta No caso desse cachorro, ele tem 5 anos A gente pegou ele há pouco tempo A gente está tentando recuperar ele para poder voltar ao normal E ele pega pneu, só que ele não solta Da mesma forma que ele pega pneu Outro cachorro pode querer morder uma pessoa, por exemplo Então, tem que soltar E se não tiver o comando solta, como é que faz? Então, tem que usar algumas técnicas, algumas dicas Porque antes saber e não precisar usar Do que precisar usar e não saber Não é mesmo? Então, é bom a gente sempre ter algumas dicas em mente Para poder saber usar no caso de emergência Tem muita gente que, às vezes, apavora E não faz é nada Pois bem Como muita gente faz esse tipo de ação e dá certo Então, eu procurei compartilhar com vocês Aí, não vai vendo o vucu-vucu todo aqui Do vídeo, dos comentários Muito obrigado a todos vocês que participaram Apareceu gente falando que essa raça deve ser exterminada Essa raça, quem cria cachorro pitbull é igual o cão São pessoas ruins Tudo bem Apareceu uns comentários que eu vou falar que é meio complicado Você está usando uma raça Para poder, como se diz aí Fazer uma demonstração De uma técnica Um jeito simples para o cachorro soltar Tanto faz a raça que for Ok Aparece algumas pessoas falando do tipo Graças a Deus, a maioria falou bem Muito obrigado mesmo a todos vocês Apareceu também um rapaz aqui O Junior XZ Um abração aí para o Junior XZ Perguntando Chico, ele é a América Pitbull T.E? Aí, tipo assim Ele perguntou isso Tipo que, achando que o cachorro tem registro Ele não tem o pedigree Peguei esse cachorro Ele já tem 5 anos Igual eu estou falando Peguei ele Adotei ele Eu não sei se vai ficar aqui em casa Se vai para a casa do Diegão Mas, é o Baiano Só que o seguinte Ele Ele não tem o registro Os outros cães aqui também Não tem o registro Isso eu já falei em vários vídeos Aí apareceu algumas pessoas Algumas não Foi duas pessoas aí Vamos falar com ele Um falando que o cachorro revira lata Outro falando que é mistura De tatu com cobra Aí eu fiquei pensando Como que pode uma pessoa Cruzar o tatu com cobra? Tatu com cobra Como que pode cruzar um tatu com cobra? Eu já vi cachorro cruzar com galinha Já vi cachorro cruzando com gato Já vi cachorro cruzando com os bichos exóticos aí Sabe? Cachorro Agora, cruzar um tatu com a cobra Eu acho meio difícil cruzar o tatu com cobra Aí tem muito Mas isso aí é o modo de falar Tem gente que fala isso mesmo Coloca alguns apelitos Apelito fala que é pet bull Coloca apelito que é tatu Aí eu já vi o pessoal falando muito Sobre que é cachorro dos outros É tatu, é isso, é aquilo, é aquilo Aí eu fico imaginando o cara sair na rua Com tatu numa corrente O Ibama não vai pegar não? Então tem que tomar cuidado O pessoal aí que acha que cachorro é tatu E vai sair na corrente é meio complicado É perigoso o Ibama prender o cara Mas tudo bem, né? Comparação Tem gente que usa alguns termos aí Para poder estar Como se diz Separando um cachorro do outro Menosprezando um cachorro do outro Aí teve uma pessoa aí falando sobre pedigree Falando que o cachorro não tem pedigree Não tem pedigree é virar lata Isso, aquilo, aquilo Tirando o cachorro Falando que o cachorro não tem qualidade Para mim qualidade É um cachorro você criando o bem Um cachorro que respeita o dono Um cachorro que pode chegar uma pessoa em casa Entrar, pegar no seu cão Conversar com você e não vai atacar Para mim cachorro com qualidade É aquele cachorro que a gente cria com amor Com carinho dentro de casa Convive com outras pessoas Convive com amigos Isso sim para mim é um cachorro de qualidade Cachorro para mim de qualidade Não é esses cães que você vê aí O pessoal saindo na rua Pode ser um legítimo América Pitbull Terrier Por exemplo Numa corrente E tem o prazer de ver um cachorro latindo o outro Tem o prazer de ver o cachorro Trincando ali de força Para poder brigar com o outro Entendeu? Isso para mim não é exemplo nenhum de qualidade Pelo contrário Para mim é o contrário Tá certo que é da raça? É da raça Mas eu acho que o condutor O dono do cachorro Ele tem sim Que controlar o cachorro Para não passar essa imagem Todo mundo que vê uma pessoa Pode ser registrado sem registro Na rua com o cachorro O cachorro querendo pegar outro Aquele cachorro para a pessoa É um cachorro mau E quando é um Pitbull O que a pessoa vai pensar? Olha lá, tá vendo? Por isso que eu não crio um cachorro desse em casa Um cachorro desse eu não quero nem de graça Pitbull é um cachorro doido Um cachorro que vai matar teu dono Olha aí se aquilo é aquilo outro É um cachorro criado em laboratório A mordida dele pesa uma tonelada Tem gente que pensa desse jeito Aí quando sai na rua Vê umas pessoas dessas vezes Andando na rua com o cachorro desse jeito E acha bonito Acha que está aí Como se diz Defendendo a raça Fazendo isso com o cão Na minha opinião Defender a raça É mostrar o lado bom O lado bom do cachorro Que é conviver com outras pessoas E não ficar separando um cachorro do outro Entendeu? Agora mesmo tem muita gente mesmo Que cria assim América Pitbull Terrier Com registro bonitinho E tudo Só que aqui no canal Bora Brasil A gente aqui não tem ainda Cachorro registrado Ainda Mas a gente vai ter Ok? Só que tanto faz Se tem registro Ou se não tem registro Quando o cachorro sai na rua Ele não sai com o pedigree Marrado no pescoço Falando Eu sou registrado Eu tenho pedigree Eu pertenço a tal raça Polícia nenhuma E ninguém vai querer saber Pedir identificação O cachorro não A maioria quando é mesmo Até mesmo Se for um estafote Aterrier Sair na rua Muita gente acha que é Pitbull É perigoso cair de pau E matar um cachorro mansinho Agora Se um cachorro desse Passa na rua Junta 3, 4 cachorros Da rua por exemplo No cachorro E morder ele Tá tudo bem Mas se ele morder os outros cães Aí o bicho pega Que aí todo mundo junta de pau No cachorro Pra poder bater Pra poder soltar o outro cachorro Só que ninguém passa a saber Quem é que começou E como que começou E por que que começou Né Aí tem muita gente Que às vezes vem criticando Um cachorro ou outro Por que que ele não tem registro Acha que registro É tudo Ó O cachorro tem registro Ele é superior a todos os outros Ele é um cachorro Ele é um cachorro rastreável Ele é um cachorro excelente Esses outros aí não valem nada Não valem um centavo É tudo cachorro perigoso É cachorro agressivo É isso e aquilo Quantas e quantas pessoas Que criam cachorro aí Que não tem registro E são excelentes cães São cães exemplares Cães que pode chegar Qualquer um em casa Pega no cachorro Criança brinca com o cachorro E nunca teve nenhum problema Muita gente Não olha isso Às vezes a pessoa Só acha que o cachorro é bom Se ele for realmente registrado Aqui no canal Bora Brasil Eu não ia mexer com nada de canil Só que eu já registrei o canil Bora Brasil E eu vou estar trazendo cães registrados aqui Para mostrar a diferença dos cães Ou se realmente tem muita diferença No temperamento dos cães Inclusive os meus aqui mesmo Os cachorros que tem aqui Eu posso soltar todos Eles ficam de boa Só não solto esse que chegou agora Porque ele já tem 5 anos Ele não convivia com outros cães E eu não vou soltar ele com os cães assim Que vai dar briga Então para evitar Eu deixo ele separado Eu solto ele Prendo os outros Ou prendo os outros E solto ele Tem que ter controle Sobre os cães O vídeo É sobre ensinar Soltar uma mordida de um cachorro E não falar sobre procedência de cães Agora A pessoa Que fala uma coisa dessa Com certeza É o tipo de gente Que fica tirando o cachorro dos outros No whatsapp E até mesmo Na página de facebook Tem muitos grupos aí mesmo De whatsapp Que a pessoa vai lá na humildade Posta a foto do seu cão E fala Gente, meu cachorro tem 4 meses Será que ele é puro? Aí aparece aqueles caras falando Puro? Esse cachorro se é um tatu Aí o outro fica lá Cá, 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 cá Rindo a cara da pessoa A pessoa está começando a criar um cachorro agora Não sabe direito como que é Está começando a criar agora Aí aparece algumas pessoas Achando que todo mundo Tem dinheiro Fácil assim Para sair comprando o cachorro Com pedigree para todo lado Não é assim não E para falar a verdade O legal É quando a pessoa posta Uma foto no grupo Por exemplo Em vez de criticar o cara Em vez de falar mal do cara Em vez de Fazer o cara Virar chacota no grupo A pessoa Muitas vezes O menino Então a criança Que está Postando a foto do cachorrinho Que o pai comprou Então ganhou Então um amiguinho Deu para ele E tal Às vezes pode ser um cachorro misturado Pode Mas muitas vezes Eu conheço o pai Conheço a mãe O cachorro pode ser um cachorro dócil Um cachorro bom O cachorro vai conviver muito bem Com a família Não tem necessidade Do cachorro A pessoa está começando a criar Logo de cara Assim Ele realmente Ter que criar um legítimo América Pitbull Terrier Que muita gente Não está preparada ainda Para poder criar Um legítimo América Pitbull Terrier Por causa que muita gente Às vezes pega Um cão desse Ele é legítimo Ele é um cão magnífico Um cão muito bom Para treinar Esse tipo de coisa Convive ali O cachorro fica excelente Ele vai lá e coloca Outro cão junto O cachorro pode brigar Pode Então por que Que não pega um cachorro Com temperamento Um pouco mais dócil Com outros cães Que consegue tolerar Outros cães Às vezes tem muitos cães Que são misturados Sim E convive muito bem Com outros cães Podem brigar Pode Só que Pitbull Já é cão de briga Então a tendência De ele brigar É muito maior Do que um outro cão Então eu Às vezes mesmo Eu falo aqui Muitas vezes Mesmo que os cães Que não tem o registro E os cães aqui São de boa Muita gente Que acompanha o canal Tem cães E às vezes Produzem cães Que não tem registro E o pessoal Que adquire os cães São pessoas De casa Assim Normal Não é pessoas Que vai Criar cães Para exposição Para competição Para nada do tipo A pessoa Compre o cachorro Ganha o cachorro Para criar em casa Da mesma forma Que no canal Bora Brasil Aqui no canal Bora Brasil Aqui a gente Recolhe cães A gente já ganhou cachorro A gente já comprou também Entendeu Então é aquele negócio Que a gente Olha o lado Do animal E não da genética Do animal Se todo mundo Que pegasse um cão Por exemplo Na rua E parece com determinada raça Levasse para dentro de casa E cuidasse bem Ó Para mim Uma pessoa dessa Estava de Parabéns Porque ia diminuir Muitos e muitos E muitos cães na rua Agora A pessoa Que pega um cachorro De outra pessoa E compara A vira-lata A tatu A tatu com cobra A pet bull A não sei o que Não sei o que É complicado É complicado Por causa que Fala Ah não Mas ele É um cão Que não é rastreável É um cão Que não tem o pedigree Tá Isso Aquilo Aquilo Pá Pá Beleza Agora quando você parar Para analisar Todos os cães Que são registrados Eles vieram De mistura de raças Não foi? Beleza Se ele veio De mistura de raças Lá atrás Ele veio de mistura Querendo ou não Ele veio de mistura de raças Não tem dessa Ele já veio De mistura de raças Ou seja É a mesma coisa De falar É um vira-lata Registrado Se os outros cães Que são considerados Sem registro São vira-lata Então os cães Que são considerados Pedigree registrados Pedigree ao pé do registro Os cães que são registrados São cães rastreáveis Você pode ser rastreado Tanto que for Quando chegar lá em cima Ou lá embaixo Ele lá embaixo No caso É o pé do registro Quando chegar lá embaixo A fundo Vai ver O cachorro foi cruza De tal raça Com tal raça Que gerou Tal raça Que cruzou Com tal raça Que gerou Tal raça Ou seja É várias raças Misturadas Do mesmo jeito A única coisa A pessoa está preservando Aquela cruza Fazendo uma linhagem E gerando uma nova raça Não é mesmo? Só que quando é lá embaixo Lá quando foi Começando mesmo A raça Teve várias outras raças Misturadas Então como que a pessoa Para para criticar O cachorro dos outros E até mesmo Eu estou falando É sério isso Tem muita gente Que fica falando mal Dos cachorros dos outros No whatsapp E tem muita gente Que desanima Pega o cachorro E dá para os outros E fica sonhando Um dia ter um registrado Porque fulano Ciclano e Beltrano Falou Quando você para Para analisar Muitas vezes Aquele cara Que está lá criticando O cara nem tem cachorro O cara nem cria Ele vai na onda De outras pessoas Que tem canil E jura que o cachorro Dele é puro Muitas vezes acontece isso E o cachorro Às vezes nem é Mas é registrado A pessoa vai na onda Daquele E fica sonhando Juntar uma grana Para comprar E o cachorro Ah não Tem que juntar um dinheiro Juntar uns 3 mil E tal Para poder comprar um filhote Só que o pessoal Às vezes não está nem preparado Para poder ter Realmente um legítimo América Pitbull Terrier Em casa O seguinte Tem gente mesmo Os meninos Que quer ter Um legítimo América Pitbull Terrier Só que o seguinte Para ter um cachorro Desse O cara tem que estar Muito preparado Porque ele pode sim Brigar com outros cães Mesmo E isso já é da raça Só que Dependendo na mão De quem cai um cachorro Desse por exemplo Tem muita gente Que acha bonito O cachorro Desde pequenininho Querendo brigar E vai cultivando isso Nele E vai fazendo ele Ficar dessa forma Quando ele estiver grande Para voltar atrás Já vai ser mais complicado Então é bom Desde pequenininho E ir acostumando O cachorro Com outros cães Para ele ir tolerando Outros cães Até ficar na fase adulta Inclusive Eu quero trazer aqui Para o canal Sim Cães registrados De preferência Primeiro eu quero trazer Uma fêmea Agora eu não vou trazer Para cá Porque ainda não estou Preparado para isso Eu tenho que ter Um caninho próprio Para poder colocar Esse filhote Pois é galera A mensagem desse vídeo É essa Valorize o seu cão Mesmo se ele tem Registro ou não Se você ganhou Se você adotou Se você resgatou Ou não Não vai na onda Despovo não Pessoal que as vezes Vem criticando Falando mal Falando isso Aquilo Aquilo As vezes a pessoa Até critica Porque eu estou Falando sobre crítica Sendo que a gente Está aqui tentando Defender a raça Tanto faz Se o cachorro tem registro Não tem Tem tantos cães Que não tem registro E representa sim Muito bem a raça Porque tem muita gente Que tem o cachorro Registrado bonitinho Mas queima Muita raça Colocando para brigar Tem muita gente Que faz isso Coloca o cachorro Para brigar Coloca o cachorro Para caçar Briga na rua Tem gente Que coloca o cachorro Para pegar gato E acha bonito Ah não O meu cachorro É pitbull É um legítimo América pitbull Terrier E faz isso Aquilo e aquilo outro Sai na rua E adora Ver o cachorro Querem brigar com o outro Não estou falando todos Mas alguns fazem sim E aí E se está passando Imagem boa Está passando Imagem péssima Para a raça Agora você sai Com um cachorro Que não tem registro As vezes o cachorro Pode ser agressivo Pode Pode ser dócil Pode Muita gente Que eu conheço Tem cães Que não tem registro E são cães Muito bom Então Quando a gente Viver uma coisa dessa Aí a pessoa Fala que o cachorro É bom O cara Está ali criando Aquele cachorro E passando A informação Que criar pitbull Não é aquele monstro Que todo mundo Pensa Todo mundo não Algumas pessoas Que antigamente Era muita gente Hoje em dia É menos Muita gente Hoje está criando pitbull Tanto faz Se tem registro Ou se não tem registro Muita gente está criando mesmo Na verdade No Brasil Eu não sei se é A maior raça Que o pessoal Cria dentro do Brasil Mas muita gente Que eu conheço Cria Muita Então As pessoas Vão cabando O preconceito A pessoa leva Para casa Um cachorrinho Com medo O cachorro Cresce E a pessoa Surpreende Que aquele cachorro Nossa Antes quando eu Peguei esse filhote Eu achava que A raça era assim Assim A raça é uma raça boa O que a pessoa faz A pessoa vai lá E comenta com um amigo Com uma amiga O pessoal vem em casa Convive com aquele cão E futuramente A pessoa também Requeria um filhote Ou seja Automaticamente Está passando Uma imagem boa Da raça Até mesmo aquele cão Que não tem registro Aí a pessoa Pega e vai lá E critica Esse cão Que levou Uma imagem boa Esse cão Que ajudou A acabar Com o preconceito Aí a pessoa Vai lá E fala um monte De coisa Em relação ao cachorro Da pessoa A pessoa fica pensando Nossa Por que a pessoa está falando Isso? Meu cachorro é um cachorro bom Só porque não tem o registro Quer dizer que meu cachorro Vai matar todo mundo É um cachorro agressivo É um cachorro isso Assim Assado Ter um cachorro registrado É bom? Ótimo Quem tem condição Vai lá e compra É muito bom ter um cachorro registrado Pois eu mesmo estou querendo Trazer para cá um registrado Para poder mostrar a vocês Como que é Entendeu? Mostrar de filhotinho Até adulto E eu vou estar Tentando trazer para cá sim Eu estou me esforçando Para poder conseguir Mas Nem por isso Eu vou tirar os meus outros cães Para mim São todos iguais A única diferença É que o outro Já vem com o registro Só que tem muitos aí Que você fala Ah não é puro É puro Quando você vai olhar lá Fundo mesmo O cão ainda não é puro Quando a gente Quando a gente para Para analisar Tem o mais puro Do puro 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 Ele surgiu do nada Não surgiu do nada Querendo ou não Ele também tem o registro Então Quando o pessoal Fica criticando Chamando o cachorro dos outros Por que não tem registro De vira lata Porque quer várias misturas de raça As outras raças Também não vier de mistura de raça Não gente Pelo amor de Deus Então como que a pessoa Vai lá xingar cachorro dos outros Tirar cachorro dos outros É o que mais a gente vê Na internet Tem gente as vezes Que vai lá Posta no facebook Uma fotinha lá Do filhote Um tom do cachorro Se o cara escrever lá Que é pitbull Acabou o fim Tem muita gente Que vai lá e comenta Um monte de coisa Embaixo Tirando o cachorro do cara A primeira coisa Que a pessoa pergunta É se tem registro Tem registro Qual que é Ah tá Ah não Não tem registro não Ah então seu cachorro É um pitbull Ah seu cachorro é um tatu Ah seu cachorro é esse Aquilo é aquilo A pessoa mal Mal começou a criar A pessoa já desanima Se as próprias pessoas Que cria Já vai criticar O cachorro do cara Imagina os outros Que não cria Então tem que parar Para poder ver isso Gente Pelo amor de Deus Quando a pessoa Para para vir Num comentário Falar alguma coisa do tipo Às vezes a pessoa Não coloca na cabeça Que futuramente Se vir uma lei Aqui para o Brasil Para poder acabar Com os pitbull Proibir A criação da raça pitbull Todos os cães Vão ser castrados Vão ser castrados Todos os cães Vão ser castrados Ou seja Vai ser castrado Primeiro qual? Os que são registrados Os que estão provando Que é pitbull Né? Vão esterilizar primeiramente Esses Depois vão esterilizar Os outros todos Só que ainda Vai ter gente Que com certeza Vai continuar cruzando Mas os legítimos Tem mais chance De ser castrado Do que os outros Porque eles tem Como se diz aí Tem o registro Tem o mapa De rastreamento E os outros Não tem O cara cria na casa Cria na roça Cria em qualquer canto A pessoa descobrir Que tem um cachorro Em tal lugar A pessoa tem que ir lá Ou então passar Saber com alguém Para poder saber Na onde que está o cachorro Para ir lá Castrar o cachorro Colocar a lei Que não pode andar Com o cachorro na roça E o tipo de coisa Então pode sim Viver uma lei Aqui para o Brasil Como já tem em outros países Proibindo a criação de pitbull Então o que eu acho Opa O que eu acho Então o que eu acho É que as pessoas Devem unir mais As pessoas Devem respeitar Os cães dos outros Tanto faz que tem registro Não tem registro Respeita o cachorro do outro Respeita Da mesma forma que você Quer ser respeitado Respeita também E o cachorro do outro Se o cachorro do outro Cara não tem registro Vai cuidar do seu E deixa o cara Cuidado dele Hoje em dia Tem tanta gente Que preocupa tanto Com a vida dos outros Que esquece De preocupar com a dele Inclusive mesmo Sobre cães Cachorro Para mim Todo cachorro É cachorro A única coisa que muda É a raça A pessoa fala Ah mas Para ser raça Tem que ter o registro Tem que ter o registro Para provar Que é raça Mas se o cachorro Já falei Se o cachorro sair na rua Desculpa Se o cachorro sair na rua Tanto faz Se é pastor alemão Se é o hot water Se é pitbull Se é qualquer raça Um bull terrier Qualquer raça Saiu na rua A pessoa viu aquele cachorro Já identifica Com tal raça A pessoa não quer Pedir identificação O cachorro Passa documento aí Se é registrado Se não é registrado Se é puro Mesmo que o registro Vai interrogar o cachorro Ninguém vai fazer isso não E nenhum cachorro anda aí Com pedigree marrado No pescoço O máximo É microchipado O cachorro vai ter De identificação Aí aparece Algumas pessoas Às vezes Em vez de ajudar A raça Falando Algumas asneiras Que é muito complicado Isso Mas Pois bem galera O que eu quero dizer É o seguinte Tem muita gente Que cria cães Sem registro E tem muita gente Que cria cães Com registro Eu conheço Muita gente Que cria cães Com registro Porém os cães São usados mais Para esporte Ok E muitos Cria cães Sem registro E são cães Que são criados em casa Cães para passeios Cães para poder Conviver com outras pessoas Esses cães Também Estão levando Imagem boa sim Da raça Chega uma pessoa Em casa Quando vê o cachorro Ele não quer saber Se ele é registrado ou não Ele olhou Identificou É pitbull Eu não vou entrar não É pitbull Pitbull morde Pitbull é um cão agressivo Eu já vi na televisão Pitbull atacou o dono Não sei o que Não sei o que Não vou entrar não Aí você vai falar Não Ele não é um pitbull Ele é um petbull Pode entrar Ele é um petbull Eu falo O que é petbull Não Petbull é um cachorro pet Um pitbull pet Que é criado em casa Não sei o que Morde Morde Não pode entrar A pessoa pega e entra Aí pegou no cachorro Ah ele é mansinho Pois é Na casa de fulano De ciclano Também tem pitbull Cachorro lá Você não pode nem entrar Porque ele morde Eu falei assim Mas se realmente Foi olhar no cachorro Não O pessoal falou Disse que ele morde Ele é muito bravo Essas pessoas que falaram Já entraram lá Para pegar no cachorro Ela não sei Aí você vê Tem muita gente Às vezes que Já coloca aquilo Na cabeça Já julga um cão Sem mesmo conhecer o cachorro Tem gente que julga a raça Sem mesmo conhecer a raça Inclusive Tem muita gente mesmo Que cria Os cães aí Sem registro E sai para a rua Vai num Não fala Num passeio Num encontro Leva alguns cães Às vezes que não tem registro E ele fica lá Juntos dos outros Normal E não tem problema nenhum Ele também ali Está ajudando Levar uma imagem boa Da raça Querendo ou não Só que tem gente Que não aceita E quer sim Separar Até mesmo Os cães Um preconceito Besta Em cima das raças E não é só pitbull Outras raças Também acontece isso Por que o cachorro Não tem o registro As pessoas pegam E caem em cima Falando mal Do cachorro Então galera Eu gostaria muito Que as pessoas Parassem com isso Olha o lado bom A pessoa está criando Um cachorro E está levando A imagem boa dele Tanto faz a raça Agora Quando a gente Vê Certas coisas Acontecendo Do tipo A gente fica pensando Por que as pessoas Estão falando isso Por que a pessoa Em vez de estar falando Esse tipo de coisa Por que ele não está Por exemplo Numa ONG Ajudando um cão Por que ele não está Recolhendo um cachorro Da rua Levando para casa Criando E depois doando ele Por que ele não está Tentando ajudar alguém Ou algum cachorro Você acha que uma pessoa Que julga o cachorro Como vira-lata Um cachorro de casa Um cachorro que é considerado Tal raça Uma pessoa dessa Vai ajudar realmente Um vira-lata na rua Uma pessoa dessa Ele vai ajudar um cachorro Que não tem registro Uma pessoa dessa Será que ele realmente Gosta dos cães Na minha opinião Não Na minha opinião Uma pessoa dessa Ele só olha Mesmo O lado É Como se diz Se o cachorro Ele tem como provar Que ele é de tal raça Se ele não tiver como Provar que ele é de tal raça Um cachorro desse Para ele não vale um centavo Não vale nada E não é pertencente A raça Então É um cachorro qualquer É um cachorro Para ele não vale nada Até teve uma pessoa mesmo Que veio aqui um dia Falando que eu sou preconceituoso Falando que eu sou preconceituoso Que eu sou a cripe tibu Cara Eu nem respondi Porque é o seguinte Eu não sou preconceituoso Inclusive os cães aqui Não tem registro Eu poderia até mesmo Falar bastante aqui Sobre cães sem registro Esse tipo de coisa E até mesmo incentivar as pessoas A criar cães sem registro Mas eu não indico Por que que eu não indico? Porque que muita gente Às vezes cria Um cão Por exemplo um pitbull Pode ser um legítimo América pitbull terri Vai lá e cruza com Com Outra raça Sei lá Um chau chau mesmo Por exemplo Qualquer outra raça E vai lá Pega esse cachorro E passa para uma pessoa E passa para outra pessoa O cachorro ficou parecendo um pitbull E vai lá Dá ou vende Parecendo com o tal Raça E esse cachorro Pode ser um cão agressivo Certo? Mas tem muita gente Que tem cães Sem o registro E são cães excelentes Então É uma coisa muito Complexa Que se um dia Por exemplo Dê um problema grave De Vamos supor aí Sobre leis Por que que Eu já vi aí Que é difícil É muito difícil mesmo Muito difícil mesmo Ter a união Entre a galera Que cria Pitbull Eu já vi aí Em várias outras raças Tendo problemas também Mas pitbull é muito complicado Muito complicado mesmo Sempre um quer ter o cachorro Melhor que o outro Não todos Alguns Alguns que são assim A maioria São os que quer competir Um cachorro com o outro Graças a Deus Aqui no canal Bora Brasil O pessoal que acompanha o canal Muitos Muitos e muitos Muitos aí tem cães Que não tem registro E tem uns aí Que tem registro Só que muitos aí Que acompanham o canal Bora Brasil Que tem cães registrados Respeita os cães Dos outros Que não tem registro E ajuda As pessoas Isso é tão bacana Eu já vi várias pessoas aí Que tem até canil Vou pegar na garganta Tem até canil Ajudando as outras pessoas Explicando também Sobre Sobre Criar um cachorro registrado O porquê Comprar um cachorro registrado Sobre Saber Qual é a linhagem Do cão O temperamento Do cão Tudo isso influencia É muito bom Ter um cachorro registrado Muito bom Só que Muita gente Cria cães Sem registro E muita gente Que eu conheço aqui Nunca teve problema algum Pode ter problema? Pode Qual cachorro Que Por exemplo Você pode falar 100% E nunca vai me morder Né Pode Pode dar uma mordidinha Pode Pode atacar Uma pessoa Que pulou o muro Pode Né Então gente A gente às vezes Para para pensar Seria tão bom Se as pessoas Fossem mais unidas Respeitar o cachorro Do outro Fazer um encontro Leva os cães todos E lá Mostra as diferenças Sem precisar criticar Mostra de um modo Que as pessoas Vão entender bem Sem precisar Ficar Menosprezando O cachorro dos outros Ou comparando O cachorro dos outros A um animal Outro animal De outra raça Por exemplo De outra espécie Nem de outra raça De outra espécie Às vezes Eu só comparo O cachorro Com o tatu Né Por exemplo Então tipo assim Seria tão legal Se as pessoas Fossem por exemplo Num encontro Levassem Legitimamente O pitbull terrier Levassem O cita forte O chá de terrier Levassem O bull terrier Os cachorros registrados Outros Sem registro Que parecem com aquele Às vezes você coloca Os cachorros perto Os cachorros parecem Para caramba A única coisa Que vai diferenciar É a linhagem Dos cachorros E os registros Uns tem E outros não tem Inclusive isso Fazer encontro Dessa forma As pessoas Que forem Nos encontros Eles vão conseguir Ver de perto Na prática Como realmente São os cães Aqueles cachorros Que não tem o registro Como são E aqueles cachorros Registrados Como são Inclusive também Os monster Os pitmonster Também Então tem vários Outros cães Cães Tocos pra caramba Que às vezes Vai fazer o encontro Aí o que acontece Tem o encontro De pitmonster Aí só dá Os pitmonster Tem o encontro Dos pitgames Aí só dá Os pitgames Então tem os encontros Que o pessoal Faz bastante Cachorros sem registro Então vai Separando os caras Separando ali Aqueles grupos Aí chega no whatsapp Tá todo mundo Num grupo só Aí quando um posta A foto Não tem o registro Aparece que é tanta gente Falando um monte de coisa Pra que isso? O que que a pessoa Ganha com isso? Não ganha nada A gente Falar mal do cachorro Dos outros A pessoa não ganha Nada Vamos respeitar O cachorro dos outros É muito bom Respeite para ser respeitado Porque quando a pessoa Para para analisar Se todo mundo juntar E for falar também Do cachorro Daquela pessoa Que estava criticando Pode ter certeza Que vai achar defeito E o seguinte galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço O Nicolas O Nicolas Joga um abraço Um abraço Um abraço Teve um abraço Por que que eu deixei Um abraço Onde que as pessoas As pessoas podem se ser unidas E ensinar Forte abraço Um abraço Um abraço Com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau